Revisão, aditamento de TAC, nós estamos trabalhando com a não-fossibilidade. Questões pontuais, descumprimento de prazos específicos, de obrigações e metas específicas, desde que devidamente comprovada, justificada, eu acho que não haverá nenhum problema, não vamos aqui também estar fechados para essas questões. Agora, rever, aditar o TAC, o compromisso final, as metas finais, a ideia é não trabalhar com essa possibilidade. Agora, situações excepcionais, greve, enfim, situações que podem acontecer, imagino que esses casos você e o colega anterior colocou, isso aí vai ser, desde que devidamente comprovado, vai ser analisado, desde que para metas específicas, pontos específicos do TAC. O TAC todo, vamos trabalhar com a impossibilidade de fazê-lo. Com relação ao ponto do cronograma, como nós já tínhamos pronunciado e complementado aqui pelo doutor Osmar, a proposta é que seja estabelecido o prazo de quatro anos. Nós estaremos reavaliando, avaliando as contribuições, a gente aguarda a manifestação de vocês a respeito da retirada ou da sugestão de novo prazo para ser colocado, mas a proposta inicial é que haja a fixação de um prazo, justamente para que, um prazo máximo, justamente para que não haja essa delonga no processo, para que haja a facilidade do monitoramento. Agora, com relação também ao monitoramento, eu acredito que é bastante difícil haver um monitoramento efetivo se o TAC, a todo momento, ele possa ser modificado. Eu sei que a realidade é bastante complexa, eventualmente pode ter atraso de fornecedores, ou ocorrer um fato extraordinário que faça com que aquele item for cumprido. Isso faz parte da questão do monitoramento e deve ser trazido pela prestadora para ser analisado no caso concreto, no caso específico. O que nós estamos ressaltando aqui, o doutor Osmar falou, é que o TAC não pode ser reavaliado a qualquer instante, a qualquer momento, não pode ser aditado, não pode ser flexibilizado. Então, precisa ser um instrumento sério que estabeleça metas sérias para serem cumpridas. Também entendo a dificuldade de se prever toda a maturação do investimento, quando que aquele investimento vai produzir aquele efeito estabelecido, sobretudo quando se tratar de metas adicionais. Mas, por uma questão de segurança, a proposta é que haja uma certa rigidez para que isso seja trabalhado. Então, eu espero a contribuição de vocês com relação a essa possibilidade de alteração. O grupo irá analisar, irá informar ao Conselho Diretor essa análise e o Conselho Diretor vai decidir definitivamente sobre esse texto. Mais uma colocação. A questão principal do TAC é o cumprimento de obrigações já previstas na legislação de telecomunicações. Então, tem a questão dos investimentos adicionais, mas a preocupação primordial do TAC é o cumprimento de obrigações que já deveriam estar sendo cumpridas ou de investimentos que já deveriam ter sido feitos pelas prestadoras. Portanto, o prazo de quatro anos, tem gente que entende até que é muito. Então, tem a questão dos investimentos adicionais, mas, como o Alexandre colocou, a ideia é que também a gente faça um TAC com condições, tanto da empresa cumprir, quanto da TAC acompanhar. Então, tem que ter em mente que a obrigação principal do TAC já deveria ter sido pelas concessionárias. Então, essas metas já devem estar no planejamento da prestadora, ou deveriam estar no planejamento das prestadoras. Portanto, estaríamos apenas concedendo um prazo um pouco maior para o atingimento dessas metas já previstas. Então, tem que ver com bastante cuidado essa questão, não só da oportunidade, mas também da conveniência da prestadora a assumir obrigações e metas, algumas já previstas na alimentação, outras talvez não, mas, como o Alexandre colocou, o TAC é um título executivo extrajudicial, não dá para a gente ficar aqui renegociando a qualquer momento, e também não vamos pensar aqui que nós vamos mudar as telecomunicações brasileiras com TACs. Nós vamos tratar de questões específicas, pontuais, graves, então, o prazo de quatro anos, a princípio, estaria adequado.